A ciência escarafunchou o corpo humano e proclamou. O homem tem 639 músculos distribuídos dos pés à cabeça. Com o perdão da anatomia, está faltando um nessa conta. O coração, que é músculo também, e com vantagens sobre os demais. Além de ser fisiológico, é mitológico. Transcende a função mecânica de bombear sangue. Quando o maior atleta olímpico do século, Carl Lewis, bate um recorde, reluzem como relâmpagos todos os músculos de seu corpo. Épica mistura de ébano e fibras de seda pura. É a mais bela lição de anatomia que o esporte dá a esse mundo de Deus. É a mais belaça o pronóstico mesmo. Conferiça a vontade de um que vem com o rem**a. É a mais belau. É a mais belau. É a mais belau. É a mais belau. 100 obecidade é um nome do próprio sobrou.